A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O sonho dos portugueses ainda é a compra de habitação, apesar da dificuldade na obtenção de crédito. Desde agosto de 2009, que a procura de imóveis residenciais para arrendamento tem vindo a sofrer uma queda acentuada. Em novembro, o portal Casa e S registou o número mais baixo do ano, com apenas 22% do total das pesquisas efetuadas. Um fenómeno que já não pode ser explicado com base apenas na sazonalidade. Segundo o relatório revelado pelo Gabinete de Estudos da APEMIP, os três distritos em que o arrendamento evidenciou maior peso foram os que mais têm sido expostos ao desemprego e à incapacidade de reajustamento do tecido empresarial aos novos desafios do mercado. Foram assim as populações das cidades do Porto, de Braga e de Viana do Castelo as que mais procuraram habitação para arrendar. Já a procura de habitação própria tem registado um aumento ao longo do segundo semestre de 2009. Aqui, o valor mínimo em termos médios nacionais globais aponta para os 131.075 euros, um pouco acima do período anterior que se situava nos 128.000 euros. O máximo ficou nos 185.493 euros, cerca de 3.000 euros acima dos meses de agosto e setembro. O conselho mais solicitado por aqueles que recorrem ao portal Casa e S para compra de habitação é o de Lisboa, que encerra 12,2% da procura nos últimos dois meses. A compra ainda continua a ser a preferência das famílias em detrimento do arrendamento. A ideia que temos em Portugal de um outlet, um conceito que entrou no país há relativamente pouco tempo, é de um espaço de comércio ao ar livre. O conceito, criado nos Estados Unidos da América há várias décadas, surgiu da necessidade das marcas de roupas coarem produtos com defeitos e restos de coleções. O conceito acabou por chegar à Europa, mas aqui as lojas são instaladas à semelhança de um shopping e localizam-se nas saídas das grandes cidades ou em regiões metropolitanas. Depois do camperano carregado e do freeport em Alcochete, chegou-o de Vila do Conde há cinco anos. Nessa altura chamava-se Factory. Mas há cerca de dois meses voltou a abrir as portas, depois de obras de requalificação e ampliação e ganhou um novo nome, The Style Outlets. A empresa espanhola Nenver, detentora do outlet, decidiu criar esta marca para a sua rede europeia. É um processo muito interessante porque o Style Outlet é uma mudança de marca a 360 graus. Desde o paisagismo, que foi desenvolvido por um paisagista internacionalmente conhecido chamado Patrick Murphy, não sei se reparaste as dunas de Helva que se criaram, tipo, para ter uma referência cá no Museu de Serrales, existe esse tipo de linguagem também. As rotondas de forma esférica com umas particularidades especiais. A arquitetura também do Patrick Murphy, a entrada principal, uma entrada impactante. As pessoas às vezes dizem que lembra uma entrada de um museu de arte contemporâneo em Los Angeles. Incorporamos arte porque achamos que é muito importante, que atrás não se cidadam para ver mais esculturas de artistas locais, nomeadamente o Jorge Corval, que é uma pessoa de absoluta referência cá no Norte. A entrada tem uma instalação de um artista espanhol chamado Carlos Fustamante, uma instalação chamada Aves do Paraíso. É uma instalação de luz e som, com esculturas muito interessantes, sobretudo à noite. E criamos espaços especiais. Como pudiste comprovar, temos espaços de chill-out, onde as pessoas podem descansar, tem ecrãs, pode ver o futebol, pode ver a moda, pode ver a televisão. É um espaço fechado arquitetonicamente, o que torna muito mais confortável. No inverno não existe o problema de chuva, do frio. No verão está acondicionado, portanto, é um espaço que se torna muito agradável. No interior, decidimos trabalhar com um dos arquitetos interiores, para mim, mais importantes em Portugal, é o Paulo Lobo. E o conceito foi um conceito minimalista. O sucesso tem sido tal, que exportamos o Paulo Lobo para começar a trabalhar conosco em outros países onde a NEMB está instalada, nomeadamente a Espanha e a Polónia. Mas a nova imagem do outlet foi pensada em toda a sua dimensão. E para a decoração interior, foi convidado o reconhecido designer português, Paulo Lobo. Um trabalho que constitui um desafio para qualquer profissional desta área. Subimos o nível de qualidade, com o projeto de interiores completamente acima do habitual, particularmente para um outlet. Muito de tendência, já na altura. E foi sucesso. Isso fez com que novos lojistas aparecessem, com que a qualidade das lojas aumentasse. As casas privadas sempre aproveitaram estes espaços públicos para roubar, por assim dizer, ideias para as casas. Isso como nos protótipos, nos automóveis. Quando se fazem protótipos, estudam-se aquilo que se vai precisar a seguir. E a importância destes espaços é que nós podemos ir a essa liberdade para trabalharmos com alguns materiais e soluções que mais tarde são aplicadas nas casas. Portanto, é ao contrário. Isto é que leva informação, muita informação. Esses espaços públicos levam muita informação para as casas, as pessoas. Com o investimento na ordem dos 30 milhões de euros, o novo outlet do norte do país é um convite não só ao consumo, mas também para quem pretende apenas dar um passeio num espaço acolhedor e com design. Legenda Adriana Zanotto